A CIDADE NO BRASIL Teus pés descalços, na areia marcam os passos Pra me mostrar que o destino está perto daqui Não há mais passo, aperta e faz um laço Me amarra no teu corpo e faz de mim o mais feliz Se for pra ir, nem vou pensar Já tenho a mala pronta e só me chamares Prometo que se complicar Agendas nosso amor pra quando o verão chegar Faz o verão chegar Eu quero te mostrar Faz o verão chegar Eu quero te mostrar Eu encontrei em ti Alguém que me faz sentir saudade Terceiro catucar Espero que o tempo voe Espero e que me traga esse calor Que só tu podes dar Já estou aí E sem pensar A mala estava pronta Ouvi o teu chamar Prometo que se complicar Agendas nosso amor pra quando o verão chegar Faz o verão chegar Faz o verão chegar Faz o verão chegar Eu quero te mostrar Faz o verão chegar Eu quero te mostrar Eu não me importo Mas espero que tu Não demores a chegar Sei que está perto E tão certo que sei Vai compensar Vai compensar Faz o verão chegar Eu quero te mostrar Faz o verão chegar Eu quero te mostrar Faz o verão chegar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Tantas saudades de nós Eu tenho tantas saudades de nós Tantas saudades de nós De nós Eu quero te mostrar E aí E aí